A Glaucia tem uma distribuidora de frangos e mesmo comprando em grandes quantidades, sentiu a diferença. O peito de frango foi o que mais aumentou e o filé. Eles devem ter aumentado a faixa de uns 50%. Se ela compra mais caro, o preço final também encarece. O consumidor pagava R$ 7,50 no quilo do frango em 2021, agora paga em média R$ 16,00. Tive que passar de cara, né? Porque eu estava vendendo ele de R$ 14,99 e ele foi me vender quase de R$ 18,00. Aí eu tinha que repassar. Esse aumento pode ser explicado principalmente pelos gastos maiores com a alimentação desses animais. Outro fator que influencia diretamente é a logística. Combustível mais caro reflete no preço do transporte, que reflete no preço da carne. Além disso, o frango é a primeira opção de carne para muitas famílias e isso aumenta a demanda. Nessa última semana, né? Tivemos algumas elevações do preço do frango vivo, né? Isso faz com que o produtor se estimule a produzir e não ficar no vermelho. O que estava acontecendo? O custo de produção estava às vezes maior do que o preço de venda do produto do frango vivo em si. Então isso é um alento para o produtor e ao mesmo tempo estimula ele a permanecer no mercado. O Brasil produz em média quase 4 milhões de toneladas de frango e os Estados Unidos produzem 3 milhões e meio. Os dois países são responsáveis por 25% da produção mundial, que para esse ano deve ser de 121 milhões de toneladas de carne de frango. Essa lanchonete usa 100 quilos de frango por semana para fazer os salgados, como a empadinha, o americano de frango, a esfirra. Inclusive a esfirra passou de R$ 7,50 para R$ 8,00 no começo desse ano. Mas eles já disseram por aqui que está difícil segurar esse aumento. Se o preço da carne continuar subindo, vão ter que repassar isso para o cliente. Vamos ver então onde vai o preço do frango, porque não tem como nós passar mais o valor para os clientes, porque não tem como. Se continuar subindo... Se continuar subindo, nós temos que aumentar o nosso valor, entendeu? Não tem como. O cliente pode chorar... Não, o cliente pode chorar, mas tem que aumentar, não tem como. Não, o cliente pode chorar, mas tem que aumentar, não tem como.